Para o exercício de hoje vou ensinar como fazer a flor do gerânio, desde o início do fundo dela até as florzinhas e mais uma vez. Já fiz a demonstração da folha, agora eu vou fazer o fundo aqui para fazer o gerânio. Agora é preciso fazer o fundo da flor, então eu vou colocar uma sombra do lado de cá, eu coloco, eu faço um roxo que é carmim com azul. Então eu aplico aqui, sem trabalhar, só aplico. Deixo esse lado escuro. Eu tenho que fazer com que essa bola salte. Como que eu vou fazer? Fazendo o degradê da cor. Apliquei uma sombra, se eu quero que a luz venha daqui. Não deixo ela um redondo perfeito, eu já deixo meio irregular, como se já tivesse algumas florzinhas saindo. Usei azul com carmim para dar um roxo, carmim puro aqui e aqui o vermelho. Vermelho. Não estou limpando a espátula, deixo ela com a cor suja mesmo. Quando chegar aqui na cor do fundo, dá uma integradinha, uma esfumaçada. Aqui na parte de baixo, jogo mais cor com sombra novamente, que aqui vai ter o cabinho verde. Essa região aqui, eu preciso que ela salte ainda no fundo. Eu não comecei a fazer as florzinhas, mas para o fundo, ela precisa que isso aqui venha para frente. Então, esse é o fundo da florzinha do geranhos. Agora, eu pego o vermelho, eu dou algumas espatuladas aqui meio perdidas, só para não ficar um fundo liso, então ele já fica assim meio trabalhadinho. E aí, eu vou começar a fazer as flores. Você carrega bem no vermelho, ó. É um movimento arredondadinho. Está vendo? Pode ser três florzinhas. Faz duas lá e uma aqui, ó. Tanto, tu pode completar ela com duas espatuladas ou se tu conseguir dar o efeito, uma só já é o suficiente, ó. Não precisam todas estar redondinhas, certinhas e tu não pode tapar totalmente aquele fundo que tu fizeste antes. Ó. Aqui. Puxa aqui. Agora, eu vou fazer a terceira. Duas espatuladas. Aqui, deixo só uma cheia e outra meia. Não precisa toda ela. Aqui, bem de frente, mais uma com três florzinhas, ó. Se acalcou demais, coloca a tinta de novo. Ó. Só é importante que você não fique voltando muito. Não precisa acertar muito, deixar perfeito, ó. Uma pincelada aqui, uma espatulada aqui e uma pra cá. Você pode bater na outra florzinha que tu já fez antes. Se ela desmanchar, não tem problema. Você pode também pegar um escurinho aqui e acertar. De repente, a florzinha, se não ficou legal. O que é importante é que a tua mão vá girando, então. Fiz uma pra cá. Agora, o bico da espátula tá pra cá. Agora, ele tá pra baixo. Isso que é importante, tá? Faço uma misturinha aqui do vermelho com o carmin, porque aqui onde tá a sombra, eu não posso fazer a mesma cor, porque vai saltar muito. Então, eu tenho que, inclusive, as florzinhas em cima do fundo tem que tá na sombra. E aqui, não escuro, eu não faço tantas florzinhas, eu faço algumas, mas eu deixo só uma espatulada aqui. Aqui, faço, deixo meio soltinho, ó. E eu gosto de colocar aqui na parte da sombra, pega um roxo e faz alguma meio lilazada, ó. Que ela fica uma sombra fria, dá um toque bem especial aqui, diferente. Pode sair fora da linha. Vai girando a tua mão, ó. Nem todo o tempo precisa pra mesma direção, você vai girando, ó. Vai sempre com tinta só na pontinha, porque senão acontece isso daqui de borrar. Daí, se tu borrar, não tem problema, tu vem aqui e já aproveita, dá uma desmanchada. Ó. A pintura com espátula, ela não é pra ser perfeita, ela é pra ser toda meio desmanchada, mas pra não ficar uma coisa tão certinha. Então, aqui ainda, eu posso, depois que eu fiz, vir sem tinta, ainda dá uma desmanchada nessas que ficaram na beirada, ó. Se desmanchou demais, pega mais um pouquinho e, ó. Ou se gostou, já deixa como está. Eu gosto sempre de dar uma integrada, porque eu acho que fica interessante. Aí, quer dar uma ênfase aqui numa flor, coloca uma gotinha de amarelo pra clarear esse vermelho e vem por cima, joga mais um pouco de tinta. Olha, realça alguma aqui com um tom mais claro, ó. Esquece o que tá lá atrás, faz as outras. Agora, se tu encher de flor, não vai ficar legal, é algumas. Ó, um pouco de luz. E já chega. Daí, ela tem um miolinho. Pode ser duas encostadinhas aqui com amarelo, ó. Ó, veja que cada vez eu tô pegando tinta nova. Porque a tinta vem suja dali e, se eu quiser fazer várias, ela não vai aparecer. Ela vai tá com a tinta suja e ela não vai marcar tanto. Agora, olha que legal que fica. Esse roxo aqui dá um efeito super bom. Aqui não precisa pôr a sementinha, o miolinho. Aí, você pega só o cantinho aqui da espátula, encosta aqui, ó, pra fazer o talinho. Ó. E aí, você pode puxar uns verdinho aqui, como se fosse sair mais flores, abrir outros botões, ó. Só tem que ser meio certeiro, assim. Pega na pontinha e só puxa, tá? Coloca um verde aqui. Verde escuro. E depois, uma luz. Ó. Verde escuro. Ela tem uns bem compridinhos. E aí, eu posso fazer de conta que aqui já tá abrindo mais flores, ó. É só uma encostada na ponta. Não precisa ser em todos. Ó. E vai da tua criatividade. Às vezes, tá cheio de botãozinho aqui saindo, então, tu coloca quantos tu quiser. Tem que ter um limite, né? Se colocar demais, já não fica legal. Posso vir aqui, ó. E dou uma apertadinha na tinta. Só pra ela meio que integrar um pouco e dar uma desmanchada, ó. Pra não ficar tão perfeitinho. Ó. Posso usar uma cor dessa aqui, ó. Pra dar uma luz. Mais ou menos, seria isso. Tchau. 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 Tchau.